O segundo dia do 28º inverno cultural começou ao som do Quinteto Horizonte. O concerto Música Aquática trouxe obras dos períodos barroco e romântico que dialogaram com a cultura da água. Esse grupo já existe há dois anos, o Quarteto Horizonte, que hoje não foi um quarteto, foi um quinteto, com participação especial do Contrabaixista Neto, e nós já tocamos esse repertório várias vezes em Belo Horizonte, na Fundação Artística, então já é um repertório já conhecido nosso, é o mesmo que a gente fez aqui. Eu sou quase que filho da terra, eu frequento aqui desde 1996, fui professor aqui, e por outras ocasiões, diversas vezes eu vim participar. Então eu me sinto em casa aqui, é muito acolhedor, muito gostoso fazer parte. Eu fiquei apaixonada, achei lindo, eu gosto muito de música, principalmente o que foi hoje música clássica, e eu tento tocar um instrumento, eu toco violino, e eu gosto muito desse tipo de coisa, de acompanhar todo tipo de programação que tem a ver com isso aqui em São João. Eu achei maravilhoso, foi muito bom rever principalmente o Robson, o violoncelo, que ele é daqui de São João, conheci ele há muitos anos, músico de primeira categoria, foi lindo, foi super relaxante, para um domingo de manhã, nada melhor. Tchau! Tchau! Tchau!